Simplesmente demais! A gente toca o que você gosta de ouvir! As melhores músicas! Simplesmente demais! A gente toca o que você gosta de ouvir! Sucesso, sucesso e mais sucessos! E Dó Dó Músicas! Aqui você curte e som as melhores! Géu do Cid! Géu do Cid! O melhor de Beberibe! Facil! Desculpa amor, se eu te magoei! Você e minha vida, foi tudo que sonhei! Fica meu amor! Eu vou te deixar, não quero mais ficar! Eu te dei mais o chão, pra me fazer ficar! Não me deu valor, sempre me enganou! Você guia minha vida e procura um novo amor! Eu vou te deixar, não quero mais ficar! Eu te dei mais o chão, pra me fazer ficar! Não me deu valor, sempre me enganou! Você guia minha vida e procura um novo amor! Não me deixa, fica amor! Você sabe que eu te quero, fica amor! Eu vou te dar amor, você! Eu vou te dar amor, você! Você sabe que eu te quero, fica amor! Eu vou te dar amor, você! Você não se importa Com os planos que eu sonhei Você não se entregou A nossa relação Aqui você curte e sou as melhores Que é o do CD Se eu te magoei Você e minha vida Foi tudo o que sonhei Fica meu amor Eu vou te deixar Não quero mais ficar Não te dei mais noxuns Pra me fazer ficar Não me deu valor Sempre me enganou Você guiou minha vida E procurou um novo amor Eu vou te deixar Não quero mais ficar Não te dei mais noxuns Pra me fazer ficar Não me deu valor Sempre me enganou Você guia minha vida E procurou um novo amor Quem é o do CD Só toca as melhores As melhores Fica amor Você sabe que eu te quero Fica amor Não me deixa Não me deixa Fica amor Você sabe que eu te quero Fica amor 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 Fica amor